Beleza pessoal, boa tarde, esse aí é meu kit, minha pistola Bigman B17, chego hoje, e minha Hatsang, também, e eu gosto muito, a pistola, nossa, muito fraca, eu pensei que, eu sabia que ela era fraca, mas não sabia que ela era tão fraca assim, e a carabina, né, que não nega, não nega disparos, que é uma Hero, né, a luneta da Hero aí, ó, pra vocês verem, é uma Hatsang Strikehead 5.5 e a Bigman é 4.5, calibre 4.5, acabo de chegar, essas são as minhas duas diversão, que as vezes eu dou um divertimento aí, minhas caças, minha chácara, eu levo pra lá, aí fico brincando lá, é isso aí pessoal, valeu, muito obrigado pelo vídeo aí, quem curte aí, deixa um like aí, um joinha, beleza? Valeu!